E assim foi que aprendi Nem tudo que eu sonhar será como eu sonhei Porém, se eu não tentar, jamais eu saberei O gosto de viver O gosto da esperança E assim foi que aprendi Na hora de sofrer Que nada faz sentido sem perdão Que se eu não perdoar eu me enveneno E se eu viver querendo eterna compreensão Jamais aprenderei do amor esta lição O amor é bom demais Porém, às vezes dói E assim foi que aprendi Olhando aquela luz Olhando aqueles olhos a sofrer E aquele coração sangrando aberto Não haverá mais pão Se o trigo não morrer Não há libertação Sem risco de perder O amor que é prazer O amor que é prazer Também tem seus tormentos E assim foi que aprendi Me olhando para o céu Que o mundo quase nunca satisfaz Sem Deus Sem Deus nenhum sistema traz a paz Eu sei que a religião Eu sei que a religião Também pode enganar Não há libertação Se eu não me questionar A vida é uma questão O amor é a resposta E assim foi que wake Só que a libertação